Vamos agora ao nosso quadro em que você aciona, a gente vai lá mostrar a realidade? Me chama que eu vou. Nós fomos até o Morro do Meio, visitamos uma rua que assim que começa uma chuva mais forte, a preocupação dos moradores aumenta e a tensão se instala. Não é à toa que ontem, inclusive, eles mandaram pra gente a reportagem no WhatsApp, um pouco pra ilustrar bem o que é quando chove e a água que vai acumulando. Mas a gente esteve lá, acompanhem comigo. Olha, hoje chuvinha tá fraquinha agora, mas essa é a nossa intenção mesmo. A gente veio aqui no bairro Morro do Meio, na rua Osni, Câmara da Silva, pra conversar com os moradores, porque quando chove é que a situação fica. Não tem asfalto, então a gente observa o quê? Muito buraco, não é? E aí na falta desse asfalto, outra situação se agravou, porque segundo os moradores, boca de lobo entupida e é uma chuva mais forte, já alaga tudo. A gente tá aqui pra conversar então, começar conversando com o senhor Antenor. Quanto tempo morando aqui, senhor Antenor? Há 20 anos. E 20 anos que essa é a situação? É a situação e toda chuva forte, aqui alaga tudo, entra água no quintal, nas casas, a gente se vê apurado aí e fala com eles e nada. Nem calçamento, nem asfalto, aqui tem creche pertinho, tem igreja, as crianças vão tudo pra escola de a pé na chuva, quando é sol é pó, é poeira, é pedreira, os móveis não param limpo, casa não param limpo, carro não param limpo. E nada se resolve? Nada se resolve. E fica o morador esperando, né? Dona Terezinha tá aqui. Já passou por algum susto morando todos esses anos aqui, dona Terezinha? Ah, sim, já encheu tudo de água aqui, já diretei outros móveis e já muito, entende? E por fato de reclamação na subprefeitura de Nova Brasília, a gente já fez vários, entende? E nunca vieram com a solução? Não, não vem com a solução, porque eles têm que abrir a rua aqui, não é? E tem que colocar tubo, um dia faltou tubo, outro dia falta máquina, entende? E assim, tá enrolando. O Mário, na tua casa também, né? Com a água foi ali. Entrou tudo ali, alagou até a minha casa ali, tipo, laminado ali, levantou tudo. E toda vez, chuva, chuva, maré alta, a gente sofre aqui, ó. Escoa, demora uma meia hora, assim, começa a escoar, mas é problema das bocas de lobo aí que estão entupidas, que saem pequenas, né? Não é uma boca de lobo grande. E isso que acontece, toda vez de chuva, maré alta, a gente sofre aqui, ó. Porque é uma baixada nessa rua, sem contar com os buracos, poeira também e promessas, né? Que já vieram promessas de fazer, arrumar ali, até na frente da minha casa, aqueles que querem fazer duas bocas de lobo, até hoje nada, ó. O senhor Antenor falou que tá cansado. É esse o sentimento também, dona Terezinha? É, cansaço. Cansaço e desiludido, porque eles só enrolam, né? E claro que agora a gente vai em busca dessa resposta, porque a Mária até tava contando. Já vieram até aqui, foram no comecinho da rua e as outras bocas de lobo não olharam? Não, não olharam. Daí até veio a máquina até na frente da minha casa, ficaram de arrumar, simplesmente foram embora, abandonaram tudo e nunca mais voltaram, sabe? E não adianta ir na superprefeitura, não adianta fazer nada, que eles não vêm arrumar, não adianta. Tipo, a gente tá cansado já, a gente quer uma solução. Porque não adianta, toda vez a gente sai de casa, a gente fica com medo de voltar e ou se volta tem que esperar lá na frente, porque não a gente tem que esperar a água baixar pra poder voltar pra dentro de casa, sabe? Faça alguma coisa ou fale pra gente se vai resolver ou não, né? Vocês viram ali na última imagem, né, como fica? E essa imagem veio da chuva forte de ontem, cai uma chuva forte agora neste momento também e é aquele momento de tensão dos moradores aí, né? Da rua Osnicâmara, no Morro do Meio, que ficam realmente preocupados demais. Você não saber se a água vai chegar na tua casa e a que ponto vai chegar, deve ser uma preocupação aí tanto. E a chuva que não para de cair, pede por cuidado, pede por atenção. Olha, a gente entrou em contato, tá, com a prefeitura desde que a gente esteve aí. A gente saiu da rua e já entrou em contato. Só que até o momento, a gente não recebeu resposta. Talvez, né, com a cidade nessa situação toda aí pedindo uma atenção maior, mas estamos aguardando, cobrando, pra que a gente possa trazer e inclusive, pra quem sabe, né, vão até o local, dêem uma olhada e vocês possam trazer esse retorno pra gente também.